Durante o temporal, um raio atingiu a torre de transmissão de internet via rádio dessa casa no bairro São João Batista. Os aparelhos eletrônicos tiveram curto-circuito e o fogo se espalhou pelo imóvel. O teto caiu. Não foi possível recuperar nada. O incêndio só não terminou em tragédia, porque a família havia saído poucos minutos antes. O nome do supermercado comprava um saquinho de pipoca na hora da chuva. Aí peguei e fui na casa do vizinho levar o estepe do carro pra ele. Assim que eu voltei, os vizinhos já estavam aqui jogando balde de água, jogando um monte de coisa, tentando apagar. Mas não deu pra salvar nada. As fortes chuvas também teriam causado enormes rachaduras na Santa Casa de Capivari. O prédio é de mil oitocentos e oitenta e nove. A Defesa Civil da cidade fez uma análise da estrutura e interditou os setores importantes do hospital, como a maternidade e uma das salas de raio-x, deixando sem atendimento pacientes que procuraram o serviço. Eu vim marcar um exame pro meu filho, né? E eu falo que hoje não tá atendendo. A gente tem que tocar esperar um pouco, né? A gente pediu pra esvaziar os quartos que ficavam aqui na frente da Santa Casa, que são da maternidade. E o problema está na escada, na parte de fora da Santa Casa, não na parte interna. Mas por precaução nós estamos tirando todos os pacientes da maternidade, colocando num outro setor. A gente acredita que entupiu um dos bueiros que passam embaixo da escada e com isso fez com que ela deslocasse. Temporal também provocou enchentes nesse final de semana aqui na cidade. O rio Capivari, que normalmente fica na margem de oitenta centímetros, dessa vez chegou a dois metros e oitenta. E o reflexo, mais uma vez, é visto por meio de casas submersas. Nós estamos na rua Tiradentes, na região central da cidade. Desse lado a gente tem duas residências e aqui outras duas casas que também estão submersas. Muita sujeira dentro das casas. As famílias tiveram que ser retiradas às pressas durante a madrugada. E ali no começo a gente percebe a altura do rio pelo nível da água onde ficava uma horta que está completamente submersa. Ao todo foram cinco pontos de alagamento. A região mais afetada foi a do bairro Moreto. Dezoito casas foram atingidas. Quinze famílias estão alojadas em residências de parentes. Mas vinte e seis pessoas não tinham para onde ir. E foram abrigadas pela prefeitura, no centro de ginástica olímpica. As famílias dividem entre si o pequeno espaço do ginásio. Ele baixa a água que deu para tirar, o resto ficou lá erguido. Sempre quando chove a gente já espera já ter que sair, fazer o quê? O coordenador da Defesa Civil de Capivari alerta que a previsão para os próximos dias é de mais chuvas. Segundo a meteorologia, chuvas na região nossa aqui. Alguns lugares mais concentrados, chuvas mais fortes. E nós estamos aqui na Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal de Capivari. Junto com a administração pública do doutor André, prefeito municipal. Em estado de atenção, em estado de alerta. De uma maneira preventiva, né? Para a gente fazer o trabalho nosso. E para que essas famílias não sejam mais prejudicadas ainda. Cenário que preocupa a Eliana. Há quatro anos a casa dela foi atingida pela enchente. Agora, com um filho recém-nascido, ela teme que a história se repita. A vigilância veio aqui e falou que é provável subir novamente, né? Então a gente fica com medo, né? Fica sempre alerta, observando a água e ligando para saber, né? Se a gente tem que tomar uma providência, correr com alguma coisa, né? Pois é, situação aí complicada, como nós estamos vendo, não só em Capivari, mas como em outras cidades da região. Ao todo, doze cidades da região de Campinas, segundo a Defesa Civil, estão em estado de atenção. Situação também difícil na região de Jundiaí, onde a chuva forte que caiu nos últimos três dias torna o terreno ainda mais suscetível a desmoronamentos, muros e árvores, não é isso, Silvio? A região de Jundiaí e a região do Circuito das Águas são duas regiões muito propensas a deslizamento de terra. São duas áreas que nós não entramos em alerta máximo, estamos no nível de atenção, Campo Limpo entrou em alerta e é uma região extremamente preocupante nesse momento. A região do Circuito das Águas também teve chuva muito forte nos últimos três dias? Muito forte, várias cidades estão de atenção e também a cidade de Itapira, também é outra cidade que está com um índice muito alto. A região metropolitana de Campinas, nós estamos com apenas uma cidade em estado de atenção, porém a saturação do solo hoje é em toda a região administrativa. Na realidade, toda a região administrativa hoje tem um nível de saturação do solo bastante alto. A Defesa Civil, a partir de agora, muda o perfil de trabalho? Muda porque a probabilidade de queda de muro, queda de parede, queda de árvore é muito grande com essa saturação do solo. Então, hoje é um nível de atenção em toda a região. Obrigado pelas informações, Sidney. Jair. Muito obrigado, Crescensio.